Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, deixe sua curtida, curta, deixe sua curtida, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, tá? Para ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aqui com a nossa Voltos EVS, comenta, deixe seu comentário, dica de vídeo, qualquer coisa, o que tu gostou, o que não gostou, deixe seu comentário, tá? Deixe que mantenha o respeito, seja muito bem-vindo, comenta, dê seu comentário, compartilha para mais gente ter acesso. Vamos fazer agora aqui, gente, sistema de furto da bateria, numa versão 2, eu comprei um cabo de aço aqui, de um oitavo, um cabo bem grosso, bem mais grosso que o outro, tá vendo? Comprei esse clip aqui, tá bom? E do outro lado vou colocar essa prensazinha, para poder desmontar, porque se eu fizer só com clip, eu vou ter que montar aqui dentro e não vai sair mais pelo furinho, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse cabo aí, versão 2, vambora! E agora a gente vai apertar aqui na morsa, né? Vamos apertar esse clip, esse lado, vamos lá, ele é bem grandão, vamos aqui de um lado de cada vez, beleza? Um lado foi, o outro, para quem não tem uma amorça dessa, para quem não tem, pode usar essas 2 abraçadeiras, a pessoa fala, ah, mas você pode desmontar e tal, gente, enrola com uma fita e tal, que vai, que dificulta, a pessoa vai chegar lá, vai ver esse cabo de aço, já vai dar uma dificuldade muito boa, entende? Enrola termofusão, que dá para tirar ela também, não tira fácil, só com estilete, tá bom? Ou com uma faca bem amolada, que dá certo também, tá bom? Fica tranquilo, vou apertar mais... Prontinho, aí vocês podem pensar, poxa gente, mas aí puxando isso sai, gente? Não sai, não solta, tá? Depois que você prensa isso aqui, esse cabo de aço aqui, não dá, não dá para sair daqui, tá? Vamos lá, vamos terminar isso. Então vamos lá, a gente aqui, mesma coisa, vamos passar o cabo, mas aí como esse aqui já está pronto, vou passar pelo lado de cá, aqui a gente passa aqui o cabo, para cá e depois volta aqui lá para dentro, vamos lá, vocês vêem que é um cabo agora bom, de um oitavo, um cabo maior daria? Daria, mas aí eu teria que desmontar aqui para poder passar nesse furo e também, eu não gostei muito dele, ele ficou muito rígido, entende? Esse aqui está mais, mais flexível, passei aqui, show de bola. E agora, a gente vai fechar com esse prendedor aqui, fechar assim, beleza? Vamos lá. Pronto, e assim ficou o trabalho finalizado, aqui ó, aqui ficou o grampo e aqui eu apertei. Esse aqui eu tive que fazer bem pequenininho, esse aqui também poderia fazer, o que eu não gostei aqui, tá gente? 85 cm que eu comprei esse cabo, mas o outro para ser fininho ficou melhor para mim trabalhar, esse aqui merecia um cabo de pelo menos 90 cm, eu fazendo isso aqui um pouco menor, entende? Igual esse, só mesmo para passar o cadeado, porque aqui ficou, deixa eu passar para o outro lado, ficou um pouco apertado aqui para mim trabalhar, tá vendo? aqui eu vou colocar ela aqui e o cadeado, já dá, já dá, mas aqui 85 cm, tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui o cadeado, assim, já não dá para tirar, porque aqui já está passando aqui, tá vendo? O cabo no chassi da moto e aqui eu prendo o cadeado, mas aí eu acho que um cabo, esse é de 85, um cabo de 90, ia ficar legal. 90 cm fazendo essa virada aqui, não precisa ser muito grande, igual eu fiz isso, né? Que é para passar cadeado, não tem necessidade, pode ser assim, tá bom? Vamos ver custo, quanto eu gastei para fazer isso? Vamos lá, a prensa do cabo de aço, ela custou 1,65 cada uma, a clips de cabo de aço custou 1,18 cada um, ok? Custa 1,18, no caso que a gente precisa de 2, quer dizer, 1 clips, do jeito que eu fiz em uma prensa, né? O cabo de aço revestido, né? Ele é revestidozinho de 1,8, ele custou aqui, ele custa, no caso, 5,60 m, como eu comprei 85 cm, eu paguei 4,76, ficou um total de R$15,37, tá bom? Então, gente, ficou assim, tá vendo? O cabo passa por aqui, aqui tem furinho, tá? Passa por aqui, no chassi, tá? Esse aqui é soldado, sai aqui, e aqui vamos trançar na bateria. Aqui eu enrolei a fita, né? De autofusão, fica bem legal, tá vendo? Cadeado aqui, eu vou colocar um cadeado maior, vai ficar legal também, fica bem firmezinho, não vai ficar nada batendo, tá? Esse cabo de aço aqui deixou ele bem, bem firme. Eu colocaria aqui um cabo de aço um pouquinho maior, eu acho que 5 cm maior, foi 85, né? De 90 vai ficar bem legal, assim dá pra usar, tá vendo? Já tá aqui, já tá funcional, porém, um pouquinho maior, ficaria melhor. Vamos tampar aqui, ver se dá, né? Pra tampar, vamos lá. Então, vamos lá, agora vamos colocar aqui a tampa, encaixa normalmente, tá, gente? Aqui, ó, o cabo não atrapalha em nada, aqui na frente, apertou, travadinho, show de bola, já tá travado. Vamos abrir pra ver? Agora, aqui, o cabo não atrapalha em nada, dá pra encaixar aqui direitinho, aqui apertou, beleza? É isso aí. Tô de bola, bateria protegida. O que vocês acharam? Deixa lá no comentário. Curta, não se esqueça, comenta, compartilha. Valeu, fui, até mais.